Esse grupo é muito comum hoje no Brasil, é um grupo, é verdade, vocês vão entender porquê. Vamos trazer os Fantasmas! Você é a cara desses tempos e diz que é assim que deve ser. Você espera que eu te siga, mas você pode me esquecer. Seu paraíso é meu deserto, seu mundo é certo e sem sal. O meu desejo, seu inferno, eu quero o meu pecado sempre original. Bye bye, mundo cruel, eu não preciso de você. Bye bye, você só me ensina o que eu não quero aprender. Bye bye, mundo cruel, eu não preciso de você. Bye bye, você só me ensina o que eu não quero aprender. Você me diz que a vida é dura, me prende só pra proteger. Seu arsenal de prazes feitas só faz efeito pra você. Eu já me enchi do seu vazio, do seu projeto banal. Além de pé, de shopping center, porque a vida é final. Agora tchau! Zona Franca, show! Nossos destinos já não rimam, vou embora até mais ver. Eu tenho planos, eu tenho sonhos e não vou trocar com você. Agora tchau! Bye bye, mundo cruel, eu não preciso de você. Bye bye, você só me ensina o que eu não quero aprender. Mundo cruel, eu não preciso de você. Bye bye, você só me ensina o que eu não quero aprender. Mundo cruel, eu não preciso de você. É isso aí! Ô, Santana, como é que é? Que beleza? É Bênis de Ariola, né? É Bênis de Ariola, queria avisar que a gente tá fazendo o lançamento do disco. Dia 29 de outubro, na Dipsy, Rio de Janeiro. Você é Karina? Karina. Vocês são do Rio de Janeiro? Todo mundo carioca? Somos, isso. Telefone de contato, 325-6565, Falar com a Rô. Beleza! Palmas para os fantasmas, obrigado! Compareçam mais aqui no programa. Obrigado Karina, obrigado a rapaziada aí, valeu! Valeu, olha aqui, olha aqui, segura o discinho, segura o discinho. Tchau! 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 Tchau!